Tô na meiuca, tô na meiuca, tô na meiuca Ai meu Deus, ai meu Deus, tô na meiuca Nossa, mano, já era, já era, e agora? Como sobrevive, velho? Espera, espera Não, não, não Cuidado, cuidado que o negócio se esconde debaixo do outro Nossa, já era pra gente Começou, começou, mano, só vai, velho Só vai, só vai, pula, pula, pula Passei, velho Pulei de novo, fi Pulei, nossa, foi, não, não, não Eu voltei tudo Eu voltei tudo, eu tô por último Eu tô por último, peraí, mano, ó Voltei, galera Cara, se joga, você tem que se jogar, às vezes Nossa, peraí, mano, sobe, sobe Você tem que só esperar o destino levar, ou, Dudu? Olha, Pocão, tem um estilo de uma, de uma palflete aqui, velho Opa, segurei Nossa, o Pocão, reiniciei o mundo aí, mano Nossa, né, velho, não dá pra ouvir nada, Pocão É, mas, não, eu caí Levanta, levanta, levanta Ó, vou pular Nossa, errei na hora Putz, grila, velho, na hora que Se dera pra pular, eu errei, velho Tô no final, tô no final, tô no final, tô no final Vai classificar? Será que eu... Aí, ó, já cheguei no final, hein Tô esperando vocês Ah, não, fui jogado pra fora Ah, não Não, não, não Eu caí no último Putz, mano, eu caí no último Caraca, vai, 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 vai Ah, eliminado Eu tô na primeira, Pocão Eu tô com o meu lugar a sol, finalmente, fi Vambora, vambora Dá pra gente ver, a gente tem uma setinha um em cima do outro Bora randrar, bora randrar Vou ver Nossa, não, sou... Não! Vai fazer por baixo aqui É mais fácil por baixo Vou puxar aqui, ó O Goldenzão, o Golden Eu achei Ó o batatão ali, ó Eu vou puxar ele, Golden Eu vou puxar o Golden Não dá pra ver nada Entalou, entalou Ai, meu Deus Tô passando tudo, velho Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, mano, puxei o amiguinho Travou tudo Vai, papai Deixa eu passar o Andrar Bora randrar Vai, tio, vale, ó Ai, queira Vou puxar, vou puxar o amiguinho Ai, eu tô capaz de subir Vem, Dudu, vem, Dudu Vem cá, Dudu Não consigo, não, não segura Vamo bora, vamo bora Vamo bora, vamo chegar Vem na lateral Ai, o Goldenzão me segurou Clasipiquei Não, eu perdi Clasipiquei Eu sou verde, eu sou verde, mano Ó, cada um tem que proteger a bombona, vai Vou pegar, vou pegar, vou pegar aqui, ó Quero ela dele aqui, ó Porque eu vou pegar do pombo aqui, ó Ai, me quero Pera, eu vou pegar do pombo Como é que pega? Peguei Peguei, 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 peguei uma Uhul, peguei Olha, o cara tentou pegar minha cauda Sai daqui, parceiro Uole Tô fugindo, tô fugindo Vem cá, lopão Nossa, o cara quer pegar muito a minha cauda aqui, ó Sai, filho Não, pegou Não, agora que tá perdendo é amarelo Peguei, 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 peguei Nossa, eu tô garantindo o time verde aqui, hein, velho Podia não pegar Ai, me jogou Ah, então eu vou pegar minha cauda aqui, ó Pegaram minha cauda A gente tá perdendo Cara, o vermelho Tem muito vermelho aqui, tem muita cauda Tem que pegar o vermelho Tem cara aqui amarelinho, ó Com cauda aqui, ó Pegaram a minha, eu vou pegar a sua, filho Não perde não Volta, 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 volta Volta que eu vou pegar essa cauda Tem aqui que eu peguei, peguei Não, tem aqui, ó Eu sou o lobinho, ó Aê, cara Ó, galera, somos nós, hein Tá, o nosso time tá vivo Vai embora Eu sou o primeiro, eu sou o primeiro Eu sou o primeiro Eu nunca joguei aqui Caraca, mano Desvia, desvia, desvia Meu Deus, meu Deus Nossa, a banana não passou do meu lado Ai, tô bem paulado A melancia Vai pelos cantos, vai pelos cantos Cuidado, cuidado, cuidado Meu Deus Ó, o troncão, o troncão, o troncão, mano Ai, meu Deus Eu tô chegando no final Tem um lobinho do meu lado Ah, não, eu vou ficar pra fora Ficar pra fora Não, não, não Eu não vou Ai, eu classiquei, galera Eliminado Ah, não Vamos ver o Dodô Vamos ver o Dodô, mano Vai Vai, Dodô, vai, Dodô Não, parou, Dodô Aqui, aqui, aqui Ah, ele tá esperando Ele tem que descobrir o caminho Vai, Dodô, vai, Dodô Deixa a galera Volta, volta Corre, Dodô Mano, ó Você tem que um empurrar o outro Ele tá chegando Ele tá chegando no final É o da frente, é o da frente, Dodô Não, Dodô Vai, 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 vai Vai, vai, Dodô Vai, meu Deus Vai, 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 Dodô Dodô, mano A torcida, Dodô 10 mil pessoas Eu consegui Eu nunca consegui chegar no final nesse Vai, Dodô, vai, Dodô Você consegue, mano Não desiste, não Pulando do lado Pulando do lado, Dodô Pulando do lado Isso, boa Aí ganha um pouquinho mais de tempo Agora vai pulando Não, eu cair Nossa, Dodô Tem que correr, Dodô Tem que correr Corre Não, não Eu posso pular Ó, seca só Vem aqui Vou cair O Dodô já tá lá em cima ainda Dodô, olha onde você tá, véi Nossa, Dodô Que malcura Já era, já era Não, segura Segura, segura o cara Segura o cara Calma, calma Não, eu fui eliminado Puxou o pombão aqui, ó Puxou o pombo, mano Segurei no rabão do pombo ali, ó Peraí, galera Vamos calcular o tempo futuro Nossa, quase, véi Peraí, peraí Nossa, passei Ó, aqui a pressa tem A perfeição, viu Focão, esse é um joguinho De chamada Paciência Meu Deus Agora esse último É complicado, ó Vou passar Passei, passei, passei 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 Focão, eu passei E esse é legal, hein, galera Vocês já jogaram esse? Eu nunca joguei esse Esse é o amaldiçoado É assim Cada um de um time é o amaldiçoado Quanto mais pessoas ele é o amaldiçoar Mais pontos o time perde, entendeu? Meu Deus Vai, cora E corre pro outro lado Esse lado aqui tá tranquilo, galera Não Cara, vambora, vambora, vambora Tem que atuar os amarelos agora Ai, não, não O cara vai me amaldiçoar aqui Nossa, tem um outro amaldiçoado aqui Não, me pegaram Me pegaram Me pegaram Me pegaram Ó, aquele final ali Parecia o metrô de São Paulo, né? Olha o tanto de gente que tinha ali Ó, metade do time foi embora Meu, gente, sobreviveu o time Mano, só vai Ó, sem pressa Só vai na moralzinha Ó, é assim Deixa o amiguinho ir Porque a estrelinha dele tá brilhando também, papai Não atrapalha não Nossa, eu tô em primeiro Olha Cuidado com a bola Nossa, eu tô em primeiro Tô em primeiro Beleza, mantenha a calma Vou passar, vou passar Vou classificar Não, não, não Aqui, não Aqui, não Ó, o TT concentrado Vai, TT Desclassificou, Golden? Eu desclassifiquei Me empurraram pra lá Calma, TT Peixas, peixas Peixas, peixas, Pocão Peixas que eu tô em primeiro Aí, na moral, na moral, na moral Não Não Ai, ai, ai Nossa, Pocão, passei O que o cara tá fazendo, Pocão? Não Ele tá tentando gambiarrar Mas ignora ele, ignora ele Tá do lado, tá do lado Vem, Dudu, Dudu Não, Dudu Eu tava em primeiro Calma, calma Vem, 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 vem Ah, bati Vai, vai, vai Boa Na moral Ó, se você ver que ele vai pegar Você dá um pulinho pra frente Nossa, Pocão Boa, boa, boa Vai, 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 vai Não Não Nossa Nossa Raku, 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 raku Cheguei Calma, cheguei Ah, não Classifiquei Vamos lá, vamos tentar entender o que acontece aqui Ai, caramba, esqueci que eu não tô vivo Pera, pera Ah, tá, o último a cair sobrevive, né? Isso, mas tem que ter cuidado com esses blocos que balançam Que ele desaparece, ó, tá vendo? Quando o bloco começar a balançar, você sai dele, sai dele Tô na meiuca, tô na meiuca, tô na meiuca Ai, meu Deus Ai, meu Deus, tô na meiuca Nossa, mano, já era, já era E agora? Como sobrevive, velho? Espera, espera Não, não, não Cuidado, cuidado que o negócio se esconde debaixo do outro Nossa, já era pra gente Já era E aí, quem de novo? Limitado, eu não entendi Tamo indo, tamo indo, tamo indo Vambora, bora, 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 corre Pula, pula, pula O destino, o destino me levou de novo Vai, cheguei, vou puxar um Você sempre tem que puxar o amiguinho, né, velho Não, alguém bateu Nossa, me derrubaram aqui, velho Ô, deixa eu segurar aqui, mano Caraca, mano, eu voei do outro lado, velho Eu passei Ah, não Eu saí voando aqui, eu vim parar do outro lado aqui Puxou com a joguinha É muito rápido, velho Vai, Tietê Não, ai Não, não, nossa, quase, velho Tô passando, tô chegando, tô chegando Aí, velho Ai, ai Vai passar, sim Ai, me classifiquei, me classifiquei Beleza Tô passando o baldenzão Não, voltei tudo Não, mas eu tô no caminho diferente Não dá, não dá, não consegui Ah, não Ah, você me jogaram pra fora Vamos classificar, vamos ficar pra trás Volta, volta, volta Tava mais 20 pessoas ainda Dá pra classificar Vambora, vambora Ah, não, ei no último Classifiquei, classifiquei 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 Nossa, não, não, não Dá pra mim ir Dá pra mim Corre, vai, vai Corre, eu vou passar Polícia joga Passei, mano Vai, vai, vai Dudu Vai, Dudu Vai Puxei, lá Puxei o cara, mano Dá pra me empurrar Ai, não Ah, pô A laranja me bateu Ah, não Me jogaram pra trás Não, eu caí Ó, mano, parece que eu venho pelo canto Tinha as frutas, vem tudo pelo canto Tá vindo muita fruta aqui na direita Nossa, vai Ah, toda vez que eu caio na esteira já veio uma fruta em cima de mim, velho Tem que ir pulando, tem que ir pulando? Eu acho que não Mano, o problema é que se um cai, leva todo mundo, velho Não Alguém bateu, o cara de cerola bateu Vai, porcão Nossa, claro que passei Vou passar Puxei 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 Ah, vou levar um aqui, ó Sai azul, sai azul, sai azul Nossa, 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 nossa A gente vai perder Pulei Peguei um, mano 22 Cara, o amarelo tá ganhando muito Calma, calma, mano O azul tá 41, 41 Vamos bater Aquele ali é meu Aquele ali é meu Sai azul, sai azul O azul só não pode pegar um dourado Peguei aqui, ó, mano Que boa Aí Nossa, caralho Fui classificado, né, velho Ó, já vou pular naquele ali da frente, hein Pra ganhar um tempinho a mais Aí, não consegui Nossa, não, caí Cai Puts Mantenho o máximo possível Eles vão limpando tudo, velho Não Tô abrindo um buracão embaixo É o último, é o último, TT Ferrou, TT Ferrou Ferrou, 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 ferrou Não Nossa, fiquei no penúltimo, velho Cara, foi muito pouco Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí